Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos fazer uma comparação entre 3 smartphones Samsung Galaxy Incríveis. Exploraremos as características de cada um, para entender qual pode ser a escolha mais adequada para você. Sejam bem-vindos ao canal Mulher Brasil, onde sempre oferecemos conteúdo atualizado, clique em gostei, e inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e não perder nenhuma novidade. Deixamos na descrição desse vídeo os links com os menores preços do mercado de cada aparelho, sempre levando em consideração lojas seguras e oficiais para você fazer suas compras tranquilamente. Começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-Fi e GPS presente no aparelho. Processador 8G e câmeras tripla traseira de 50 MP. Estamos falando do Samsung Galaxy S23 mais 5G, com 4 cores, é um smartphone com uma tela de vidro única. É elegante com dimensões compactas e uma tela de 6,1. Memória RAM 8 GB e armazenamento de 256G. Possui modo noturno e estabilização de imagens. Com uma dobradiça robusta que permite uma experiência única. A câmera do Galaxy Z Flip 5 é impressionante. A câmera traseira possui 64 MP capturando detalhes incríveis em suas fotos. O modelo oferece recursos interessantes como modo noturno e estabilização de imagem. Cada detalhe do design do Galaxy Z Flip 5 foi pensado para elevar as expectativas de durabilidade. É um dos smartphones Android mais avançados e completos que existem em circulação. Além de lindo, é portátil e ótimo para assistir vídeos. Com desconto especial nesta Friday, confira no link de acesso nos comentários. Ocupando a terceira posição, com design inovador, o Galaxy S22 5G. Com processador octa-core, até 256 GB de memória interna. Câmera com zoom avançado, estabilização e fotos noturnas incríveis e telas HD, mais velocidade, qualidade e segurança, sem dúvida é um ótimo aparelho. Ele ficou um pouco mais leve e menor e é muito bom de usar, com a quantidade de aplicativos que se usa hoje em dia. A bateria com estimativa de 18 horas de durabilidade, tem a melhor duração da linha. Preço imperdível nessa Black Friday, não fique de fora dessa. Em até 10x sem juros. Estão disponíveis até finalizar o estoque. Os links para ajudar na sua escolha estão na descrição e no primeiro comentário. Em oferta até o momento de postagem do vídeo. E se você gostou, e deseja receber ofertas de produtos, se inscreva no canal, deixe seu gostei para ser notificado nas próximas publicações.